Essa parceria foi feita em função do acordo da Falcum, com o IBA, com a ABC, de criar um protótipo de colheita para pequenos agricultores. Essa colhedora que está sendo testada aqui é bastante idêntica a uma colhedeira automotriz, porém há algumas diferenças por se tratar de um equipamento que está tracionado por um trator, para ficar perfeita para o trabalho no campo. E nós, através da Abrapa, da Amipa, tivemos a condição e a honra de ter esse equipamento para ser colocado à disposição dos produtores. Um modelo que está sendo ajustado às nossas condições de lavoura, às nossas condições de solo. E aqui nós estamos em uma área de algodão de sequeiro. Existem algodões com maior produtividade, algodão que vai ser preparado para essa colheita mecanizada. Em comparação com uma colhedora automotriz, a eficiência dela é a mesma coisa. Então, não precisa mudar muita coisa na eficiência de colheita, e sim nas questões mecânicas para receber o algodão. Todo mundo sabe que hoje o mundo está em crise. O consumo de fibras naturais caiu muito o consumo, os preços estão caindo, e o produtor precisa ficar na atividade agrícola. Quando os preços estão baixos, o produtor tem que procurar reduzir esses custos. E a colheita manual, ela significa até 50% do custo de produção. A gente pode reduzir isso em 10% e gerar mais empregos ainda para a região. Primeiramente, agradecer aos parceiros, a MIPA, o governo de Minas através da CEAPA, agradecer a Abrapa, ao IBA, agradecer aos organismos, a FAO, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, que também têm participação nesse projeto, e agradecer à Embrapa, Embrapa Algodão, por ter construído essa máquina, que é um kit de colheita de algodão, acoplado a um trator que vai ajudar muito aos pequenos agricultores, a uma nova forma de trabalhar na agricultura, minimizando os impactos do custo de colheita manual, que não é possível mais com um pequeno produtor. Legenda Adriana Zanotto